Por essa, o John Textor não esperava. O que diz o Conselho da Europa sobre o relatório dele, que supostamente aponta manipulação no futebol brasileiro? Espera a vinheta e vem comigo! Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal E Eu Sei. Esse canal aqui é focado em notícias do Internacional. Mas a gente trata do escândalo de suposta manipulação no futebol brasileiro há bastante tempo. Porque, afinal, é um assunto que interessa ao Inter como a qualquer outro clube. E neste vídeo eu vou te contar o que o John Textor, dono do Botafogo, e que fez as denúncias da suposta manipulação, não esperava. O que diz o Conselho da Europa, lá em Copenhague, sobre o relatório que apontaria tal irregularidade no futebol brasileiro. Todos os detalhes ao longo deste vídeo. Me deixa o teu like agora, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, por favor. Agora, bora falar sobre isso. Por que a Europa criou um conselho que trata de tais assuntos e analisa empresas que apontam ou não os comportamentos de profissionais envolvidos em esportes? Ou seja, é um conselho que avalia as empresas que dizem se o cara está entregando o jogo ou não. Então, entre essas empresas, são três, entre elas especificamente está a Good Game, que é a empresa que o John Textor utilizou em análises dos jogos do Brasileir do ano passado, que segundo o relatório desta empresa, apontam corpo mole, apontam irregularidades no comportamento de jogadores, especificamente no jogo do Palmeiras contra o São Paulo e também contra o Fortaleza. Pois esse conselho da Europa, que é responsável por fiscalizar essas empresas que avaliam o comportamento dos jogadores, fez um estudo entre 2017 e 2019. E este estudo foi publicado em 2023, antes ainda das denúncias do John Textor. O que que este estudo diz? Que relatórios deste tipo de empresa, atenção, não servem como prova de comportamento irregular de jogadores. Que ele até pode servir como indícios para abrir uma investigação, mas este tipo de relatório não serve como prova de que o jogador teve um comportamento irregular. Para que fique bem claro, o meu colega Rodrigo Matos explicou isso numa matéria hoje lá no UOL. O que que a empresa faz? Ela analisa as imagens dos jogos e tem três tópicos específicos para acompanhar o comportamento dos jogadores. São eles a física, a biomecânica e a fisiologia. Essas três etapas são analisadas pela empresa, que se escora em um algoritmo de inteligência artificial. Em cima dos comportamentos do jogador em campo, esse algoritmo informa se houve falhas ou não. E a quantidade ou a repetição dessas falhas indicaria que o jogo é liso, foi manipulado ou possivelmente manipulado. Segundo o relatório da Good Game, repassado como prova pelo John Textor, ao STJD e a CPI da manipulação de resultados, cinco jogadores do São Paulo, no jogo contra o Palmeiras, tiveram esse comportamento. E mais alguns jogadores do Fortaleza também no jogo em que ele foi envolvido. Por isso, tudo a CPI da manipulação está investigando cada vez mais fundo. Já ouviu o próprio Textor, já ouviu o Júlio Casares, o presidente do São Paulo, e segue fazendo a sua investigação. Porém, ao contrário do que disse o dono do Botafogo, o Conselho da Europa não considera, de forma isolada, o relatório da Good Game como prova. Apenas como parte de uma investigação, que junto com outros elementos, poderia comprovar, quem sabe, algum tipo de irregularidade. Mas ele não é firme, não é consistente, não é definitivo. Por isso, que também não está sendo considerado prova na própria CPI. As investigações vão continuar, enquanto isso, o calendário brasileiro está sendo jogado, e não há, pelo menos até agora, nenhum caminho que comprove a consistência nas acusações do John Textor. Me deixa aí a tua opinião. Tu acha que o dono do Botafogo tem razão e que há manipulação no futebol brasileiro? Sim ou não? Vai lá nos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Clica no vídeo que apareceu aqui na tua tela. Daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo para você. Tchau!